Aí pessoal, acabou de lançar e já estamos com eles, Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5, os dois tops de linhas dobráveis da Samsung já estão aqui. Então a gente vai fazer um unboxing duplo hoje, vamos tirar os dois da caixa, é um dos primeiros unboxings do Brasil, né? Ninguém estava com os aparelhos em mão ainda para fazer e a gente já está gravando aqui, vai tentar postar o mais rápido possível para vocês. Teve algumas mudanças, principalmente em tamanho da segunda tela do Galaxy Z Flip 5, a gente vai abrir e vai mostrar para vocês. Vou abrir os dois com vocês, depois vou configurar, eu já usei eles, então já testei, já dá para comentar alguma coisa mesmo, depois eu vou configurar aqui rapidinho, porque eu já usei, eu já conheci eles presencialmente lá na sede da Samsung, então foi muito legal conhecer esses aparelhos também. Enfim, vamos tirar da caixa aqui e ter uma noção de como é que está. Baita smartphone, a gente tem aqui a versão do Z Fold de 12GB de RAM com 512GB de armazenamento, o Z Flip a versão de 8GB de RAM com 512GB a cor grafite, pessoal. Então vamos abrir, né? Ah, a caixinha agora para abrir, eu até peguei o estilete aqui, mas pelo jeito eu não vou usar. É basicamente você puxar aqui, estacar nosso smartphone. Ah, escondidinho aqui, ó, vem sempre uma caixinha que vem, às vezes vem o cabo, no caso aqui, vem cabo USB-C para USB-C. Aqui a gente tem o celular, que a gente já vai tirar daqui, mas eu não vou dobrar ele aqui para não estragar o papel. E aqui a gente tem também o nosso, é o carregador? E o carregador também, fast charge USB-C. Isso aqui é bem legal. Vamos tirar da caixa agora o Z Fold, né? O irmão mais velho do Galaxy Z Flip. Olha só esse lá, olha esse aqui, pessoal. Isso aqui dobra no meio, muito, muito legal. Bom, depois é só a gente puxar aqui do Galaxy Z Fold também. E pessoal, vai clicando no gostei para ajudar e eu sei que muita gente gosta de ver esses vídeos de celulares dobráveis, mas muita gente nem usa ou se vê usando um desse. Eu já testei vários deles, vários modelos, não só da Samsung, como de outras marcas. E assim, realmente, em alguns momentos você fala assim, faz muito sentido ter um celular desse, né? Claro, é para algumas pessoas específicas, nem todo mundo vai se acostumar ou precisar usar um celular desse aqui, mas para outras pessoas, até para mim que é criador de conteúdo, dá um gás, né? É mais fácil fazer algumas coisas, principalmente no Z Fold ou no Z Flip, você tem mais praticidade em alguns momentos, isso aqui é bem legal. Meu, esse daqui é sensacional. O Z Fold é top demais. Meu, olha o tamanho. Se a gente olhar aqui, parece que tem dois celulares aqui dentro, mas na verdade é um só muito grande. Enfim, vou colocar ele aqui. E aí na caixa dele a gente tem também o carregador. Ah, e ó, escondido aqui, provavelmente está o nosso cabo. Então, todos vêm o cabo e manual aqui, ó. Cabo, beleza? E o carregador. Olha o plastiquinho que vem aqui. Eu queria com alguma cor colorida, né? Que fica melhor para a gente gravar e mostrar para vocês, mas enfim, vou colocar aqui e já vou mostrar. Ó, ó, vou deixar aqui assim. Eu posso? Eu posso? Eu vou deixar. E vamos abrir agora o Z Fold e a gente já vai ligar ele. Olha, meu, olha que bonito, cara. É um celular muito luxuoso. Muito mesmo. Olha só. Ele é meio fosco aqui atrás. Olha que sensacional aí na câmera. Ficou muito legal. Posso deixar ele aqui. Vou fazer alguns takes agora, passar alguns takes para vocês, enquanto eu vou configurar os dois e já volto a mostrar. E pessoal, clica no gostei aí, se inscreve no canal que está bem legal esses dois celulares aqui. Então, esse daqui é o Z Flip e o Z Fold 5. E aí pessoal, o que vocês acharam do Z Flip 5 e o Z Fold 5? Já liguei os dois, já passou um tempinho aí. Como eu falei para vocês, eu já tinha testado e usado os dois há um tempo atrás. Vamos às especificações e para a gente entender para cada um. É meio que um range-on para a gente conhecer um pouco mais. Depois eu faço um vídeo separado para cada um e alguns comparativos. Então, eu quero que vocês comentem aí o que vocês querem saber. O Z Flip e o Z Fold, a gente tem os melhores processadores que a gente poderia ter em um smartphone. Ou um dobrável. Enfim, aqui a gente tem o Xerpro Eagle 8Gin 2. A diferença é a memória RAM. Aqui a gente tem 2GB de RAM, aqui a gente tem 8. Aqui no Z Flip a gente tem uma tela AMOLED, são 6.2 polegadas essa tela aqui. Inclusive, a gente tem uma tela com taxa de autorização de 120 Hz. Ou seja, uma tela bem próxima do Galaxy S23 Ultra. E os vincos estão perceptíveis, mas menos do que as versões anteriores. Então, mesmo quando a tela está esticada aqui, você sente quando você passa o dedo, mas menos do que os modelos anteriores e a Samsung melhorou muito. Outra coisa legal é quando ele está fechado. Você vê que ele está bem fechadinho, bem retinho, todo quadradinho. Está muito bonito e isso é muito legal. Você vai conseguir rodar qualquer jogo com a melhor resolução possível. Então, o que estiver disponível aqui, você vai conseguir rodar. Afinal, os melhores processadores do mundo a gente tem aqui hoje em dia. Então, o celular é realmente diferenciado quando se trata de desempenho. Se quiser rodar assim, dá para jogar também, enfim. E a vantagem da tela dobrável é que ele vai se adaptar com o que você quer fazer. Por exemplo, eu vou abrir a minha câmera aqui e vamos supor que eu quero tirar uma selfie. Isso no Z Fold é a mesma coisa. Eu dobro ele aqui, ele já joga a minha câmera para cima e aqui embaixo fica só os botões. Então, você pode colocar ele em uma base e tirar uma foto fazendo assim. Ele vai reconhecer a minha mão e eu tiro a foto. Muito prático, uma praticidade realmente gigantesca. Os dois modelos aqui, tem o áudio falando estéreo. O áudio sai tanto embaixo quanto em cima. Isso é muito legal, o leitor digital fica na lateral, nos dois modelos a gente tem o leitor digital na lateral. Então, é muito legal que eu possa tirar uma foto com a câmera frontal ou aproveitar essa segunda tela que tem mais de 3 polegadas, uma tela que está bem maior. Vou pôr aqui o leitor digital e eu consigo desbloquear aqui. Por exemplo, tirar uma selfie com a minha câmera traseira e tem uma qualidade incrível de câmera. Isso é muito legal, é muito prático. Eu consigo usar aqui, eu consigo ver um vídeo no YouTube com o meu celular fechado. Então, eu tirei do bolso e eu consigo usar aqui e ter esses recursos com uma câmera muito, muito boa. Isso é muito legal. E melhor do que eu ficar só falando as fotos que eu posso tirar com o Z Flip, é mostrar para vocês. Olha as fotos que eu tirei com ele. É uma câmera de 12 megapixels a câmera traseira, mas uma qualidade realmente muito boa. Tem a lente grande jugular de 12 também na parte de trás. Além disso, a gente tem a câmera frontal de 10 megapixels. Ele vai gravar vídeos em 4K, enfim, tem uma qualidade muito, muito legal mesmo. O grande problema ainda desses celulares dobráveis é a bateria, que não é tão grande. É uma bateria de 3.700 mAh, que deu uma evoluída, quase 4.000 mAh. Que, enfim, é uma bateria melhor do que as anteriores, mas para um dobrável pode ser sim uma boa bateria. Talvez não dure o dia todo, mas moderadamente dá para usar. Então, isso é muito importante, essa evolução também. Bom, e agora o Z Fold. Como eu falei, mesmo processador a gente tem no Z Flip, a gente tem aqui. Então, questão de desempenho é a mesma coisa. A pegada aqui é outra, né? A gente realmente tem uma tela muito maior, um esquema muito legal. Aqui a gente também tem o modo DeX, que a gente consegue conectar um cabo aqui, ele virar um PC. Então, você pode usar ele como seu celular, como seu tablet e também como um computador, né? Isso é muito legal, ele reconhece o modo DeX, eu acho sensacional, incrível. E, enfim, já fiz vários vídeos sobre isso. Mas, algo legal aqui do Z Fold, a gente tem a câmera, que a gente já tinha na versão anterior embaixo da tela, uma câmera frontal que não aparece, a não ser que eu vire aqui, aí ele libera a câmera. Mas, quando eu tiro, meio que ela some. Isso aqui é muito legal, muito legal mesmo. Veio que você tem só tela. A gente tem aqui o USB-C, os alto-falantes, como eu falei, alto-falante estéreo. E a diferença de uma tela maior é as possibilidades com ela fechada, a gente tem uma tela normal. Então, a gente tem meio que um tablet fone, né? Então, isso aqui eu acho muito legal e muito prático também. E, algo legal, enfim, para tirar fotos e tudo mais, principalmente quando a gente sai, que eu tiro uma foto com uma qualidade muito legal, tá? Você é a pessoa que você gosta, tem que pedir para alguém tirar, para ficar com a câmera traseira e tudo mais. Com o dobrável da Samsung, não tem essa necessidade, né? Porque eu ponho aqui para tirar uma foto, toco aqui e ele simplesmente vira a minha câmera aqui atrás, né? Eu deslizo aqui, consigo desbloquear a minha câmera e tirar uma foto com a câmera traseira. E a qualidade é outra, com certeza. Tirar uma foto com essas câmeras aqui é melhor do que com a câmera frontal, apesar de a gente ter duas câmeras frontais, né? Essa daqui, que também é uma câmera muito boa, e a câmera escondida. Então, meio que é um smartphone com cinco câmeras. A gente tem uma câmera aqui, outra aqui e mais três aqui. Então, a gente tem cinco câmeras. A câmera principal é um sensor de 50 megapixels da Samsung, uma qualidade muito legal. Olha as fotos que eu tirei aí com o Z Fold. Realmente, é uma câmera de um top de linha, meio que ele fechado aqui. É como se fosse um S23 Ultra, o que é muito bom. E também está bem bonitão, mecanismo sensacional, né? Tem gente que usa os outros modelos anteriores, está mais do que testado já a quinta geração. Então, já passou por todos os testes, todos os problemas que poderia ter uma geração anterior, foram corrigidos até chegar aqui. Então, uma das melhores opções que a gente poderia comprar. Preços ainda não sei, mas se tiver disponível aqui no Brasil, o link está aí na descrição para vocês conferirem. Outro ponto, essa tela grande também tem uma taxa de atualização legal, né? Se você for aqui em configurações, a gente vai aqui em tela. A gente também tem uma tela de 120 Hz e a nossa outra tela fechada, que é uma tela de 6.2 polegadas, se eu não me engano, né? A tela aberta é 7 ponto alguma coisa, então é uma tela bem maior. E, ó, vou colocar aqui, a gente também tem uma tela de 120 Hz. Então, é uma tela totalmente usável, eu consigo jogar, trabalhar só por aqui, e quando eu quiser uma tela ainda maior, eu abro o aparelho. E, enfim, vocês viram que eu consigo colocar até diferentes papéis de parede, né? Aqui eu tenho um, e aqui é como se eu tivesse uma segunda área de trabalho, né? E ambas telas AMOLED, isso é muito, muito legal. Algo que eu senti falta aqui no Z Flip foi o modo DeX, que eu não encontrei, né? Que eu consigo transformar ele num computador com cabo, que é algo que quando eu estou usando no celular da Samsung, eu uso de verdade e sinto falta, né? Pra mim é muito prático ter isso, porque eu tenho um monitor em casa, aqui no estúdio. Eu chego, plugo ali um cabo USB-C e já viraria um computador. Coisa que não dá no Z Flip sim, pelo menos eu não encontrei. E no Z Fold a gente tem, isso é muito legal. Como é que vocês acharam dos novos dobráveis da Samsung? Lembrando, tem link aí na descrição. Deixa o like. E é isso aí, pessoal. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!